Olá, acompanhe as notícias desta segunda, 18 de julho, no Giro Veja. O Comitê Olímpico Internacional anunciou que reunirá a Comissão Executiva nesta terça para tratar de uma possível punição à Rússia. A Agência Mundial Antidoping recomendou ao comitê que exclua o país de todas as competições da Rio 2016 e não apenas do atletismo, como já haviam determinado. O pedido de uma punição mais severa ocorre após a divulgação de um relatório sobre um sistema de doping organizado com a participação direta do governo russo. Ainda sobre as Olimpíadas, no futebol, o técnico da seleção brasileira Rogério Micali confirmou Neymar como camisa 10, Gabigol na 9 e Gabriel Jesus, que vestirá 11. No vôlei, o técnico Bernardinho cortou três atletas da seleção masculina para a Olimpíada, o veterano Murilo, Thiago e Isaac. E se você é fã de Game of Thrones, segura ansiedade. A HBO anunciou que a sétima temporada da série será menor e deve ter estreia atrasada. Serão sete episódios com data prevista para o próximo verão americano, fim de junho do ano que vem. As filmagens da nova temporada devem acontecer na Irlanda do Norte, Espanha e Islândia. Olimpíada do Norte, Espanha e Islândia.